Música Bom, sou professor de matemática de vocês, sou da Frente 3, como já foi falado com vocês. Hoje a gente vai começar o primeiro tópico da SpaceX. No primeiro tópico da SpaceX a gente tem lá números, conjuntos numéricos e operações com conjuntos numéricos. Essa parte aí quem vai dar para vocês é o professor Murilo, Murilovski, para quem conhece, ele é bom para caralho. Ele vai dar essa parte inicial com vocês, essa parte de Frente 1. E eu vou entrar com vocês na parte de matemática básica hoje, que é o início que a gente tem aqui no nosso sumário como operações fundamentais. Para quem tiver, quando for para casa, olhar lá o edital, é muito importante que vocês olhem o edital nessa primeira etapa e façam, sei lá, a edição de vocês e tirem xerex, coloquem no caderno, na parede, qualquer coisa, para que vocês tenham noção do que vocês estão vendo nessa semana aí. É importante que vocês tenham organização. Criem um método de organização, comprem a agenda, veem o que foi feito no dia, o que faltou fazer. Isso é importante. Então, operações fundamentais. A gente vai vir de começar com números primos. De boa? O que são os números primos? A gente tem aqui algumas definições. Vamos lá comigo. Eles falam, possuem apenas dois divisores. Muita gente confunde. Esse número 1 aí, ele não é número primo. Por quê? A gente vai ver isso aí depois. O conjunto dos números primos é infinito. Por quê? É um conjunto. Todos os conjuntos são infinitos. Os números naturais começam no zero e vão até o infinito. Os inteiros vão tanto para a parte negativa inteira, até a parte positiva inteira, tanto para o mais positivo, mais infinito, quanto para o menos infinito. Isso é simples, básico. Todo mundo sabe disso. O número 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. E a ideia para ser um número primo, qual é? Ser divisível por um e por ele mesmo. Somente. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 9, né? Não, né? O 9 é divisível por 3, por 9 e por 1. Então, o número 9 não é um número primo. Qual seria o próximo? 11. E depois? Depois? 17, 21, né? 19, perfeito? Então, são números que só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Se eu dividir 19 por 1, dá quanto? 19. 19 por 19, 1. De boa? Dá para dividir por outra coisa? Dá. Só que o resto não vai ser zero. Todo mundo lembra de quantia de divisão? Preciso colocar o que é quociente? Divisor? Todo mundo lembra? Dividendo? Resto? Alguém não lembra? Olha o que eu já falei, hein? Se eu perguntar, tem que falar. Tá bom? Então, todo mundo sabe o que é isso. Isso ajuda porque quando a gente for ver polinômios, a gente já tem pelo menos a noção de que cada coisa é. Então, todo mundo sabe. Né? Bom, o único número par, que é primo, é o número 2. Porque só tem dois divisores. Essa parte aí, a gente já entende pela parte de divisibilidade. Não é? Quando a gente começa a estudar, por quais números são divisíveis outros números maiores. Então, o 2, ele divide todos os números pares, que são terminados por 2, por 0, né? 0, 2, 4, 6, 8. Não é isso? Então, o 2 é um único número que ele é par e é primo. Isso já ajuda. Todos os outros que forem ímpar, já vão ter pelo menos aquela segunda olhada. Opa, pode ser primo ou não. A gente tem que ver questões de multiplicidade. Então, essa parte tranquila. A parte de divisores. Vamos lá. Para ser divisor, a divisão tem que ser exata. Isso ajuda a gente no quê? Em polinômios também. Sempre quando a gente falar que um polinômio é divisível por outro, essa palavra divisível significa o quê? Que o resto é zero. Justamente o que ele está falando aqui no iniciozinho. Então, essa parte inicial da matemática é importante. Para que lá na frente a gente já saiba algumas nomenclaturas. Muita gente nem sabe o que é um polinômio divisível por outro, vai ser resto zero. Que a gente entraria naquela expressão polinomial lá, que quando a gente chegar em polinômios, eu vou falar para vocês de uma forma muito massa. Eu não sei nem se isso foi o que eu vou dar polinômios, mas a gente viu um domingo embaixo da árvore. Então, o número 1 é divisor de qualquer número, isso a gente já sabe. Todo número diferente de zero é divisível por si mesmo. Nenhum número é divisível por zero. Então, quando vocês olharem 2 dividido por zero, ou qualquer coisa dividida por zero, essa conta não existe. Isso ajuda a gente em quê? Em matriz inversa. Lembra daquela matriz adjunta que a gente viu lá? Que era uma merda de uma fórmula lá, e que a galera não gostava de decorar? Mas aquilo lá ajuda muito. Porque 1 sob o determinante de uma matriz, esse determinante não pode ser zero. Aí não tem inversa, a gente vai chegar nisso um dia. Está bom? Calma. Vamos devagar. Todo número de zero é lá. O maior divisor de um número é o próprio número. Isso é óbvio, tanto é no exemplo do 19. Lembra do exemplo do 19? Dividido por 1 ou por 19? Não é? O maior número possível ali, 19, que é ele mesmo. Isso é também muito simples. O menor divisor de um número é 1. Simples também, porque zero não divide nada. Está bom? Vamos lá. Múltiplos. O zero é múltiplo de qualquer número. Qualquer número eu posso multiplicar por zero e vai dar quanto? Zero. Então, tranquilo. O zero só tem um múltiplo que é ele mesmo. Essa ideia aí para a gente afim de SpaceX, caga. Zero sobre zero dá um número aí, dá umas ideias muito doidas. A gente vai ver isso essa semana ainda, na próxima aula, que a gente vai falar sobre potenciação, se eu não me engano. De boa? Então, essa ideia aí, pode botar um asterisco. Está bom? Esse... Todo número... Cadê que a gente estava? Todos os números naturais? Não. Todo número natural não é esse mesmo? Não. Nem lembro. Ah, o zero só tem um múltiplo que é ele mesmo. Isso aí. Todos os números naturais são múltiplos de um. Isso é muito óbvio também. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. De boa. O conjunto dos múltiplos são infinitos. A gente já falou sobre essa ideia de infinito. Todos os conjuntos são infinitos. De boa. Não existe um conjunto que seja infinito. Apenas subconjuntos. O professor vai falar isso com vocês de uma forma de boa. Tranquilo. Afim de prova já. Com exceção do número zero. A gente já sabe que o zero é um caso particular. Fatoração. Fatoração é interessante. Todo mundo aqui sabe fatorar? Matemática básica. Todo mundo sabe fatorar? Para que serve a fatoração? Só múltiplo? Quando você fatora um número, você tem os múltiplos? Ou você tem os divisores? E tem como achar os múltiplos? E vocês sabem fazer isso? Então faz aí. Todo mundo sabe? Começou a aparecer os mais ou menos. Vamos lá. Eu quero os divisores e múltiplos do número... Como vocês vão me cabritar, fazendo o braço? Toma esse aqui, então. 520. Vai lá. Faz no braço aí esses múltiplos que eu quero ver. Eu quero os divisores e os múltiplos. Quantos são os divisores do número 520? Quantos são os divisores? Não, porque isso aí é o próximo assunto que eu vou falar. Eu só quero saber os divisores e os múltiplos. Porque a gente já viu divisores e múltiplos na parte de cima. Ninguém teve dúvida? Faz aí. Quem já achou os divisores? Levanta a mão. Já achou? Quantos são? Quantos? Não. De boa. Já achou 2, 5 e 7 de múltiplo. De divisor. Múltiplos é difícil achar aí, não é, galera? 520 vão ser quantos? Qual vai ser a resposta da ideia de multiplicidade? Infinito. Não é? Divisor, você já achou. Quais são os múltiplos? Infinitos. Não é? Se eu perguntei os múltiplos e não dei um intervalo final, quer dizer que é infinito. 520. Aí qual seria o próximo múltiplo dele? É, e aí vai. Não é? Então, tá. Agora que vocês já sabem quais são os divisores, eu só tenho 2. Você achou 2 ao cubo, não foi? 3 e 7? 5 e 7? 2, 5 e 7. Tá. Os únicos números que dividem 520 é o 2, o 5 e o 7? Só não. O 7 divide 520? Não, né? Olha lá. Fatorar, todo mundo conseguiu, não é? 520 eu vou dividir por 2. Por quê? Porque é o menor divisor possível ali. Eu vou sempre olhar o menor divisor. Não é? 520 vai me deixar com quanto? Por 2. Por 2. Por quanto? Por que não por 3? Qual é a propriedade que a gente tem para dividir um número por 3? Soma deles, tem que dar um múltiplo de 3. É interessante a gente já pegar mais um divisor nessa ideia aí, que é o divisor 9. Então, quando a gente somar os múltiplos e for um múltiplo de 9, significa que esse número é divisível por 9. De boa? Já ajuda a gente a pensar. 3 e 9, mesma regra. Tá bom? Então, olha lá. Dividiu por 2, por 2, por 2, 65. 65 não dá por 3, porque a soma aqui me dá quanto? 11. 11 não é múltiplo de 3. Se 11 não é múltiplo de 3, não uso 3. Vou usar quem? 5. Dividir por 5. É engraçado que a galera olha. Nossa, que porra imbecil. Não é? Não é massa. Mas vocês vão ver como é que é doido. 65 por 5 dá quanto? Quanto? 13? 7? 7 vezes 5 dá 35. Se fosse 14, daria 70. Quem falou 13, está certo. Não é? 13. 13 dividido por 13 e 1. Perfeito? 520 é divisível por 13? É? Quanto é que dá? 4. 40. Boa. 520. Então, achei todos os divisores. Sim ou não? Não. Não achei. Todos os divisores? Primos? Será? Vamos ver. Olha lá. Se eu pegar o 1 aqui. 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1, 2. Já está aqui. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 1, 2. Já está aqui. 2 vezes 2, 4. Já está aqui. 2 vezes 4? 8. 5 vezes 1, 4. 5. 5 vezes 2? 10. 5 vezes 4? 20. 5 vezes 8? 40. 13 vezes 1. 13 vezes 1? 30 vezes 4? 30 vezes 8? Bora, galera. 30 vezes 5? 5 vezes 3? 15. 5 vezes 10? 50. 50 mais 15? 15. 15. 13 vezes 2? Já foi, né? Também qual? 13 vezes 10, né? 130. 13 vezes 20? 13 vezes 40? 40. Quanto? 520. Acabou. Então, quais são os números que dividem 520? 520, 260, 130, não é? Se a gente for fazer as divisões para esse número, todos eles não dividem? Não é? Esses são tão... Todos os divisores disso daqui? São. Não é? Qual o máximo divisor de 520? E o mínimo? 1. Difícil? Tem questão que pede isso. Aí o cara vai e faz no braço. E quando faz no braço, você sempre esquece alguma coisa. Assim você não esquece. Todo mundo entendeu como é que faz? Bota um lá em cima e vai vindo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aí não repete. Difícil? Tranquilo. Todo mundo sabia disso? Então é bom uma aula básica. A gente aprende coisas que na hora lá da prova são pré-requisitos. E onde é que está isso? Edital. Só que ninguém trabalha essa merda. Não é? Que acha que não precisa. Já parte do princípio que vocês sabem a porra toda. E a gente não sabe. Eu não sabia também. Um dia a gente vai vendo aí, vai vendo essas paradas que são boas, são interessantes. Questões de concurso já, público. Para quem for fazer concurso público, essas questões são muito corriqueiras neles. Está bom? Vamos lá. Fatoração, então, a gente viu. E no processo de fatoração, a gente... Olha, essa foi o erro da apostila. Está vendo que depois de fatoração começa com divisibilidade por 10? A gente não viu nem de 1 a 9 como é que está aí em 10. Então é um errozinho. Isso não vai alterar nada aí na hora de estudar. Bom, fatoração. Vamos ler aqui o que ele está falando. Fatorar um número significa escrevê-lo na forma de produto de números primos. Por exemplo, a fatoração do número 36 consiste na multiplicação entre os números 2, 2, 3 e 3. A fatoração ajuda para a busca do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. E para a resolução D, raízes. Isso ajuda muito a gente. Quando vier uma raiz grande, a gente tem que saber fazer essa raiz aí. Quer brincar de raiz? Vamos lá. Qual a raiz cúbica de 343? Como é que faz? Primeira coisa quando a gente vê um número muito grande que a gente não sabe o que fazer com ele. O que a gente faz? Fatora. Está só começando. Vai ficar muito doido isso aqui. Estou louco para que comece logo as aulas. Foi, todo mundo? Estão vendo como é que precisa de matemática básica? Galera, eu vou fazer. Não posso esperar mais, não. Está bom? Quem conseguiu fazer, levanta a mão. Uma pessoa. Estamos com problemas nisso aí. O que a gente vai fazer hoje em casa? Jogar, ver novela? Jogar videogame? Porque homem é imaturo, joga videogame. Mulher, se acha adulto, vê novela. Já parece um monte de coisa, não é? Que a gente não pode ver. Galera, fatorar. A gente precisa aprender a fatorar. Vou começar a fatorar aqui. 343. Não importa o índice da raiz. Eu tenho que fatorar. Depois eu olho essa merda. Primeira coisa, olha dentro. 343 é o número que eu preciso fatorar. 343 é divisível por 1? Por 1 é. Se eu colocar 1 aqui, vai me ajudar em alguma coisa? Não. É divisível por 2? Por quê? Porque não termina em 0, não termina em 2, não termina em número par. Então, por 2 não é. É divisível por 3? Tem um 3 aqui. 3 é divisível por 3. Mas não. Porque a regra de divisibilidade por 3, eu somo os algarismos. 3 mais 3, 6. Com 4, 10. 10 não é múltiplo de 3. Então, por 3 não me ajuda. Por 5, não termina em 0 e não termina em 5. Por 4, eu pulei o 4, não é? É divisível por 4? Não. Qual a regra do 4? Se for dois últimos números e faz a média aritmética. Se for um número par, é divisível por 4. Como assim? 2 mais 2, não é? Se fosse 4, 322. 2 mais 2, 4, divide por 2, dá 2. 2 é um divisor de 4, não é? É um número par. Não é isso? Então, seria divisível. 3 vezes 22 por 4. Mas não é esse o caso. Pula. 5 já foi? 6. 6 é uma regra idiota. Não precisa da gente decorar. Porque vai ser divisível por 6 quando for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Porque 2 vezes 3 dá 6. Não é isso? É divisível por 2? Não. Não é por 3. Então, 6, caga. Divisível por 7. Qual a regra do 7? Alguém sabe? É difícil. Por quê? A gente não é habituado a usar essa divisão por 7 nas nossas provas de colégio. Eles querem que a gente faça o mínimo, não é? E aí chega aqui e a gente se ferra. Não é isso? Divisível por 7 também vai ter que ficar na cabeça de vocês. Cheguem em casa hoje, bota asterisco. 7 eu não sei. 7 é difícil. Mas não é, na real. Você vai pegar o último algarismo. Dobra esse número. Qual que é o dobro de 3? 6. Dobro de 6. Aí você vai pegar o que sobrar. No caso aqui, sobra quem? 34. Faz 34 menos 6. Dá quanto? 28 é múltiplo de 7? Então, esse número é divisível por 7. Todo mundo entendeu? Oi? Entenderam? 28 é 7 vezes 4. Não é? Perfeito. Então, eu já sei que 343 é divisível por 7. 343 por 7 vai me dar quanto? 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1. Isso implica que é 7 ao cubo. Olha a ideia de potência. Não é? E eu que pedi a raiz cúbica de 7 ao cubo. Basta que eu cancele os meus índices e tenha como resposta 7. De boa? Então, a raiz cúbica de 343? 7. Difícil. A gente só estava em casa sem fazer nada. Não é? E agora a gente vai fazer tudo. Olha aí, coisa boa. Não é? Então, galera, a gente só estava enferrujado. Relaxa. Foi de boa esse? Quer tentar outro? Mais um de raiz? A gente vai ter aula de raiz. Não é melhor a gente ir para frente? E no dia de aula de raiz eu alope vocês? Bota um monte de merda aqui. Coisa que vocês vão errar. Racionalização disso. Vocês vão errar. Mas a gente vai aprender. Estamos aqui para destruir. Vou apagar, galera. Pode? Galera, está rápido ou está de boa? Fala. Pô, nunca vi um número tão grande assim. Mas a gente testa. É que eu só sempre falo que essa regra era muito difícil. Não valeu bem na decorada. É na verdade. A gente pode ver uns exercícios. É. A gente pode ver uns exercícios depois. Eu posso fazer para vocês na sexta-feira. Só faz o seguinte. Anota isso no seu caderno. Fala assim. Exercícios sobre... A gente vai chegar em divisibilidade. Quando chegar em divisibilidade, a gente bota um asterisco lá. Bruno, faça exercícios dessa porra. Ah, antes de vocês chegarem, eu estava falando aqui. O que vocês precisarem, eu faço. O que vocês precisarem, eu faço. Velho, estou fodido em inglês. Não sei essa merda. Bora, velho. Eu peço para o Cidade, Cidade de Boa. A gente pega uma sala aqui e estuda. Eu estudo com vocês. Não tem nada para fazer. Nada para fazer. Mentira, eu dou aula em outros três cursos, mas eu gosto de ajudar vocês. Então, eu venho no domingo de boa. A gente junta até com a galera do outro curso e faz todo mundo junto. De boa? O que quiser, velho. Ah, geografia. Bruno sabe geografia? Não, mas me fala uma semana antes. Eu lembro. Eu já passei na prova da ESPCEX. Posso ajudar vocês nessas matérias. Não vai me pedir literatura que eu vou mudar se fuder. Porque eu odeio literatura. Ou biologia, né? Que nem cai, então nem preciso ajudar isso em vocês. Tá bom? Mas o que precisar aí, velho, a gente ajuda. Bom, já vimos essa parte aí. Já relembramos um pouco sobre fatoração. Vamos continuar aí as ideias de MDC e MMC. Bom, vamos lá. Ele falou sobre... Deu um exemplozinho aí. Raiz de 36. E sai o 2 e o 3 aí. Dá para a gente, como resposta, 6. De raiz de 36. Essa parte de divisibilidade de 10 pula, né? Vamos ver aqui o número de divisores. E depois a gente vê também a parte de mínimo divisor comum. Múltiplo comum. E aí a gente entra nessas regrinhas de divisibilidade. Enquanto a isso, vamos voltar para número de divisores. É o seguinte. A gente fez aquele 520. Não fizemos? 520 era 2. Aí dava 260. Por 2 dava 130. Por 2 dava 65. Por 5 dava 7. E aí o 1. De boa? O que a gente tem aqui? 2 ao cubo vezes 5 na 1. Não é isso que significa? Vezes 13 na 1. Bruno, para saber o número de divisores, eu tenho que abrir e fazer aquilo tudo que você fez? Não. Existe uma regra. Qual é? Você vai fazer todos os expoentes aqui. Você vai somar 1. E vai multiplicar. Então, 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 4 vezes 2 dá? 8. 8 vezes 2? 16. Então, nós temos 16 divisores. É assim que a gente vê os números de divisores. Pouca gente aqui deve lembrar disso. Mas já foi ensinado lá no ensino fundamental. Tá bom? Número de divisores. Alguma dúvida? Para número de divisores, eu tenho que ficar bom em quê? Fatoração. A gente precisa saber fatorar bem. Eu já dei aula particular para a galera para ensinar altas paradas mais difíceis e os caras não sabiam fazer fatoração. Então, fica muito complicado para eu ou para o Murilo conseguir focar nas questões se a gente não tiver uma base. Então, vamos fazer todos os exercícios aí. Não, agora, né? Depois. Bom, número de divisores. O número de divisores naturais de um número natural é igual ao produto dos expoentes dos fatores primos aumentados. Cada expoente de número 1. Assim, olha lá. Aí ele deu literal. O que é literal? Quando não aparece, número. Aí a gente tem A elevado a alfa, B elevado a beta e C elevado a gama. Aí, com A, B e C primos. Não é isso? Aí nós temos... Olha lá a regrinha. Alfa. Esse alfa é o quê? É base ou expoente? Expoente. Então, expoente mais 1 vezes expoente mais 1 vezes expoente mais 1. Não foi o que a gente fez aqui? Não é? Então, isso aqui dá para a gente o número de divisores. E lá embaixo eu coloquei para a gente. Do 90 até 1. São 12 divisores. Então, os 12 aí. Tranquilos? Bruno, se você explicou essa merda para a gente, por que você falou aquilo antes? De botar 1 e não sei o que lá? Só para que a gente consiga distribuir todos os números. A gente pode fazer questões. Tem questões que podem pedir essa ideia. Então, eu gosto de explicar todas as ideias possíveis. De boa? A gente vai fazer muito exercício de várias formas. Porque na hora da prova lá, tem gente que inventa cada coisa. Então, a gente vai conseguir inventar essas coisas também. E vai fazer as questões com uma outra visão. Então, vamos lá. Um exercíciozinho para vocês. Determina o número de divisores de 90. Aí já está feito. Isso aí a gente pode olhar em casa, para a gente não perder tempo aqui. A gente vai fazer a revisão hoje, não vai? Chegando em casa? Então, vamos olhar esses exemplos todos aí. Máximo divisor comum, ideia muito boa. Vamos ver aqui o MDC. Vou pegar até esse exemplo aqui, 60. Vamos lá. 60 e 30. Obviamente que MDC e MMC vão ser feitos baseados sempre em dois números. Porque a gente quer ver o máximo divisor comum entre eles. O mínimo divisor comum entre eles. Para que serve isso? Para que serve MMC? Mas esses números, a gente normalmente faz MMC quando a gente faz que tipo de operação? Quando a gente vai somar meio mais um terço, o que a gente faz? O mínimo múltiplo comum. Não é isso que a gente faz? Então, essa ideia de MMC já leva a gente lá para as frações. Então, é interessante que a gente entenda por que dessa matemática básica. Porque eu preciso, vocês bons em tudo, velho. Para que a gente possa depois entrar em uma álgebra mais muito doida. Cheia de letra, que a gente gosta. Não é isso? Então, lá. 60 e 30. Então, o que eu faço? Faço a minha barra de fatoração. E vejo. Qual o menor divisor aqui? 2. Aqui vem 30. Aqui 15. Aqui. Agora a gente entra em um outro aspecto. Aqui é 30 e 15. O menor divisor possível? 2. 2 divide 15? Mais divide 30. E a gente tem que sempre pensar no menor. Então, 2. Aqui 15. Repito 15. E agora, menor possível. 3 ou 5? 3. Aqui 5, 5. Aqui 3 e 1 e 1. O que eu faço para... O que eu faço agora para ver qual o MDC? Basta circular o que é comum entre os dois. Quando eu usei o 2, dividiu os dois? Então, circula esse 2 aqui. Quando eu usei esse 2, dividiu os dois? Então, caga para ele. Quando eu usei esse 3, dividiu os dois? Quando eu usei o 5? Olha lá. 2, 3 e 5. Se vocês multiplicarem 2 vezes 3? 6 vezes 5? 30. 30 é o máximo divisor comum. Está bom? De boa? E óbvio, não é? Porque 30, 60 é múltiplo de 30. Qual é o maior divisor de 30? 30. Qual é o menor? 1. Difícil? Tranquilo, não é? Todo mundo sabe fazer MDC agora? Quer exemplo? Está de boa. A gente vai ter exercício depois na área de exercícios propostos. E aí a gente vai relucidar melhor isso daí. Vamos lá para o mínimo múltiplo comum, que é coisa para caramba. O MMC é o menor número. Aí também, galera, essa parte de divisibilidade por 10, 11, 12, 15, esquece, né? Porque esse exemplo daqui, determinar o número de divisores de 90, eu acho que estou fazendo merda, não é isso? Tem dois mínimos múltiplo comuns, aí está estranho. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu falei. Deixa na minha formatação. Máximo divisor comum, de boa. Mínimo múltiplo comum, a gente vai juntar com lá de baixo. Mínimo múltiplo comum, está lá em cima. E tem lá embaixo. Mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai ler um, vai ler outro. Está bom? O MMC é o menor número que é múltiplo comum, diferente de zero, entre dois ou mais números. Então, a gente sempre vai fazer MMC e MDC entre dois ou mais números. Perfeito? Vamos lá embaixo agora. O MMC é o menor número que é múltiplo diferente de dois, aí isso é só para elucidar, ficar mais forte o pensamento. Olha a revisão já acontecendo aí. Bom, e a gente tem dois números aí, 18 e 24. Você vira a página e já mudou tudo. Não, mudou não. Não, isso vai matar a gente, não, né? Vou apagar aqui. O MMC é mais fácil que o MDC. Vamos no exemplo de fração para a gente já ver a aplicação prática de MMC. Vamos supor que eu faça 1 sobre 7 mais 1 sobre 3. Aqui é simples. Não é? Como é que a gente faz isso? Como é que vocês faziam? Como é que você faz para somar um 7 mais um terço? Vocês fazem. Multiplica os dois? Faz MMC? Então, o que a gente aprendeu na escola é fazer MMC. Tá, eu dei um exemplo imbecil, mas isso ajuda muito na gente em exemplos mais rebuscados. O que a gente faz aqui? MMC. Como é que é? 7 e 3. Qual menor aqui? 3. Então, aqui fica 1, aqui vem 7. 7. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui já não é mais nada. 3 vezes 7 é o meu MMC. Ah, então basta que eu multiplique os divisores e aí eu vou ter o MMC? É. Que susto, pensei que eu ia botar 37. Bom, 21, não é isso? 21 é o meu MMC. Aí o que eu faço? 21 21 dividido por 7 vezes 1 mais 7 vezes 1. Quer dizer, 21 dividido por 3 7 vezes 1 7. Ah, então 1 sétimo mais 1 terço dá quanto? 10 sobre 21. Dá para simplificar? Não. Isso é o que a gente fazia na escola. Uma coisa que a gente não vai mais fazer. A partir de agora, quando vocês virem isso, caga para o MMC. Vocês vão fazer o seguinte, 7 multiplica quem tiver aqui, 3 multiplica quem tiver lá, e esses dois se multiplicam. 3 vezes 1. 7 vezes 1. 7 vezes 3. Pronto. não precisa mais fazer aquela barra e bababá e dividir e multiplicar, não é? 6 vezes 1. 6 vezes 1. Divide pela multiplicação do de baixo e vê se dá para simplificar. De boa? Tranquilo, não é? MMC. Todo mundo entendeu a ideia do MMC? Não foi muito visto, foi a mais vista na parte de faturação, mas MMC. Qual é o MMC daqui? 1. 1. 1. 1. 1. 60. Não é isso? Por quê? Vamos olhar para o 60. Quais são os múltiplos de 60? Zero? E assim vai. Se eu for olhar de 30, não estou botando zero não, tá? Se eu botar o 30? 30. 60. Qual o menor múltiplo desse? Qual o menor múltiplo desse? 30. Qual o próximo múltiplo? 60. Qual o menor múltiplo comum? 60. Isso é o mínimo múltiplo comum. Só que a gente faz lá na fatoração para não precisar fazer aqui aberto. De boa? Tranquilos? Toda. Toda. Para quem estava copiando, desculpa. Alguma dúvida, galera, até agora? Dúvidas? A gente teve só um problema até agora, que já foi visível. Qual é? Não, fatoração vocês já mataram. O negócio que ferrou a gente foi radiciação. Mas teremos uma aula só para radiciação, para a gente ficar maluco. Aí eu vou aumentar um pouco o nível. A gente ainda está em um nível muito baixo. Então, na próxima aula de potenciação e radiciação, eu vou aumentar um pouquinho aí. Tá bom? De boa? Pronto. Vamos ver o módulo. Módulo eu vou simplesmente falar. Por quê? Vocês vão ver todo o conceito modular em funções modulares, equações modulares, com Murilovski. Então, qual é a ideia de módulo? Módulo é uma distância. Então, se você está aqui na 13, norte, e vai até a 16, norte, você está subindo. Quantas quadras você anda? Três? Dá 13 até 16? Vamos ver aqui. Dá 13 até a 14? Uma. Dá 14 até a 15? Mais uma. Dá 15 até 16? Três. Isso é distância. Se eu for para trás, aí vamos pensar, 16 menos 13 dá 3. Se eu fosse para trás, eu estou botando ponto de diferença, como é quadro é 13. Eu teria que ir negativo. Mas módulo não é número negativo, porque módulo é sempre uma distância. Então, se eu tiver menos 3 e aplicar o módulo, qual vai ser a minha resposta? Três. Porque quando eu aplico o módulo, eu simplesmente cancelo a parte negativa de dentro. Então, o conceito inicial que vocês têm que ter a respeito de módulo é esse. Agora, as partes que entrarem em função, em gráfico, em espelhamento, em tudo isso, vocês vão ver com o Murilovski nas aulas que já serão, não que essa não seja, aulas da SPSEC, propriamente. Está bom? Então, ninguém precisa ter medo de isso aí agora, não. A única coisa é módulo, deixe positivo. Só para relembrar. Todo mundo lembrava? De boa? Bom, representação decimal. Está de boa, não é? Bom, representação decimal. Vamos ver esse iniciozinho, depois eu só vou comentar sobre esse quadro. Eu não quero aprofundar nele agora, não. Vamos aprofundar nele. Quando a gente começar a ver exercícios de área, em geometria, vocês devem ver alguma coisa de geometria comigo. Aí a gente aprofunda nessas ideias aí de distanciamento, está bom? Essas ideias aí de representação. Bom, para a representação decimal, teremos que andar com a vírgula. O que é isso? Vamos ver aqui. Eu tenho o número 1,3. A gente vai trabalhar com potências de 10. Tanto na parte positiva, quanto parte negativa de potência. Para quem não lembra, parte negativa em potência, aquele sinalzinho de menos, ocorre o quê? A inversão da base. Vamos ver isso em potência. Então, calma. De boa? A gente vai ver tudo isso em potência. Como assim, inversão da base? Se eu tenho um expoente, 3 elevado a 4, qual é a base? Obviamente que é 3. Qual é o índice de exponencial? 4. De boa? Se eu colocar um menos, o que eu acabei de falar? Que a base vai inverter. Não é isso? E aí eu teria 1,3 elevado a 4. Lembraram? O menos só faz isso. Então, eu vou começar a trabalhar com bases de 10 e potências nos inteiros. Por que nos inteiros? Porque eu posso tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva ao infinito. De boa? Então, vamos lá. Esse 1,3. Se eu quiser aumentar esse número, eu multiplico por quem? Por 10 e um número positivo. Então, 1,3 vezes 10 na 1 é igual a 13. Por quê? Porque você anda com a vírgula para a direita. Então, quando eu multiplicar por índices positivos, eu ando com a vírgula para a direita quantos forem aqui, qual for o número do expoente de 10. Lembram disso? Muito de boa. E quando vai andar para a esquerda? Aí, quando a minha potência for a um número negativo. 1,3 vezes 10 a menos 1. Por quê? Porque esse 10 a menos 1 é 1 sobre 10. E quando a gente tem 1 sobre alguma coisa, esse sobre implica divisão. Então, 1,3 dividido por 10. Se a gente for na calculadora... Ah, outra coisa. Alguém comprou a calculadora para vir fazer o curso? Ninguém? Hã? Alguém tem calculadora já? Joga fora. Está bom? Por quê? No dia do concurso, não se usa a calculadora. Está bom? Se não se usa, vamos treinar como se não se usasse. 343 eu botei de cabeça porque eu vim para cá decorando esse número? Não. Porque tudo que eu faço é sem calculadora. Mentira. Em casa, quando eu for montar o simulado de vocês, eu uso calculadora. Porque simulado é mais... Mas, velho, não usem mais. Está bom? Sem calculadora a partir de hoje. Se eu ver alguém, eu vou jogar no lixo. Estou falando na moral. Não tragam pelo menos para a minha aula. Está? Sem calculadora, não. Está bom? Então, 1,3... Eu não preciso dividir por 10 naquela divisão toda. Eu simplesmente coloco a vírgula para cá. Só que está faltando alguma coisa. O zero. O zero começa a aparecer. 0,13. De boa. E a potência de 10 some. É essa ideia que a gente vai levar para o quilômetro, para o decâmetro, o equitômetro, o metro, o decímetro. Esses nomes precisam saber? É bom. É um pré-requisito para quando a gente começar a entrar nas questões que envolvam já para a SpaceX. Aquelas ideias de geometria plana, de geometria espacial. Então, é interessante que a gente saiba pelo menos essas nomenclaturas aí. Perfeito? Não vou entrar no mérito lá dentro de potência. Isso aí é muito instintivo. É fácil olhar aí o que está falando. Está bom? Olha lá. 1 quilômetro corresponde a quanto em metro? 10 ao cubo. É fácil ver isso? Está dando para ver que começa lá da esquerda e vai para a direita? Está a tabela? De boa, não é? Alguém tem dúvida? Isso não, eu vou explicar. Alguém não entendeu essa parte? Às vezes eu perguntava seis vezes, na sétima vez alguém falava assim, pô, eu não entendi. Eu não quero fazer isso. Não entendeu, fala. Está entendendo? Está de boa? Representação decimal é isso. A gente só vai ver a parte de quilômetro, milímetro, essas transformações. Para quem tem problema com isso, façam exercícios referentes a esse assunto aí. Para quem tem dúvidas, as dúvidas são individuais. Então, vocês aqui na sala de aula vão marcando o que é individual para vocês. O que eu vi agora, que só o Joãozinho ali estava mandando bem, foi na parte de radiciação. Então, na minha aula, que eu for dar aqui de radiciação, vamos botar a cabeça para funcionar. Que eu já vi que está pegando. E não pode. A álgebra da SPSEX não é alta como o Itaim, mas já está aumentando o nível. Tirando essa última prova aí que eu achei mais fácil porque trocou a banca. Vocês sabem? Por isso que ela veio diferente dos outros anos. Foi visível. Você pegava essa prova e ia dos outros anos, banca diferente. Por quê? Não tinha pega, velho. Você olhava, não tinha pega. Aquela questão de PA e PG. Se você pensasse, estava a resposta. Não precisava calcular. Só olhar aqui. Só é possível a letra E. Não podia ser outra. Quem errou essa questão? De PA e PG? Dava 1023, letra E. Quem errou? Lembra se errou, acertou? No braço. Não se faz PA e PG no braço. Só de olhar. Era só olhar o último termo e o primeiro e olhar fazer alternativa e não tinha como. Impossível. Só a letra E. Então, tem coisas que, velho, vamos começar a acordar aí. Tudo bem? Bom, já vamos à parte de módulo. Representação decimal é muito simples. Basta que a gente olhe essas tabelinhas aí. Operações com intervalos reais. Para que serve isso? Essas operações com intervalos reais. Ajuda no quê, gente? Começa com I e termina com equação. E inequação. Por quê? Nas inequações, nós vemos intervalos reais. As nossas respostas não vão ser mais números fixos, como em equações. Equações, quando a gente for ver polinômios, cada grau de polinômio determina para a gente o número de raízes, não é? Não é? Não é isso? Vocês lembram? Se eu tiver um x à quarta, mas eu sei o quê? Igual a zero. Quantas raízes eu tenho? Quatro. Perfeito? Qual é o maior conjunto que a gente tem, Roger? Não sabe? Não sabe mesmo? Então, na aula do Murilowski, presta atenção no bicho. Ele vai começar com essa merda. Alguém sabe qual é o maior conjunto? Não. Imaginar é uma parte de um conjunto. Ninguém lembra? Quem já fez o terceiro ano, ano passado? Tem uma matéria que começa com o com e termina com complexos. Qual é? Os complexos. Bruno, não acredito. O complexo tem parte imaginária. Dois não tem parte imaginária. Não é? Os reais, o maior? Você pode representar dois? Assim, ó. Não pode? Qual a parte imaginária? Zero. I. Existe? Existe. Está lá. Não é representada. Então, o maior conjunto que engloba todo mundo são os complexos. A gente escuta até o segundo ano, que são os reais. Aí você chega na porra do terceiro ano, o maluco fala, olha aí, velho, te enganei, toda merda, todos os anos você fez de escola são os complexos. Bota na cabeça, os complexos. Vamos trabalhar muito nisso daqui. Por quê? Desde 2012, a SpaceX só bota sempre de uma a duas questões de complexos nas provas da SpaceX. Pode olhar. Bruno, vai cair complexo esse ano? Vai. Quer acertar uma questão? Aprende essa porra. Complexos. De boa? Quando a gente for ver as matérias comigo, eu vou falar com 90% de certeza que vai cair. PIPG vai cair? Vai. Probabilidade estatística vai cair? Vai. Sempre cai. Análise combinatória? Sempre cai. Se for em quatro questões, vão cair essas quatro. Que é o que mais cai. Polinômios. Desde 2012, quando entrou na prova da SpaceX, polinômios caem. De boa? Vamos continuar aí. Operações com intervalos reais. Essa ideia é boa. Por quê? Porque quando a gente chegar na parte de inequações com o Murilo, provavelmente vai ser com ele, a gente vai entender já, sair da parte de função, sair da parte de equação e entrar no mundo das inequações. E inequações não são determinadas por uma igualdade, e sim por desigualdades. Por isso que são inequações e não equações. E as inequações tendem a intervalos. Ou de um número até o infinito, ou de interseções. Ou de união, ou de interseções de valores. Perfeito? E essa ideia inicial, a gente já tem que ter na cabeça, para quando chegar na aula do Murilo, a gente não se perder no que significa isso, por exemplo. O que significa isso? Se ele fizesse assim. Isso é um intervalo. Um intervalo o quê? Real. Esse intervalo real pode mudar? Pode. Dependendo do que a questão te pede. Se a questão falar intervalo natural, você vai trabalhar no conjunto dos naturais. Por isso que é interessante que a gente saiba quais são os conjuntos. Natural, inteiro, não é? Racionais, irracionais, não é isso? Então é interessante. Porque se ele fala complexos aqui, engloba todo mundo, desse intervalo que ele vai te dar. Como é que funciona esse intervalo? Você vai achar lá as raízes de uma inequação do segundo grau. Por exemplo, aqui. 5 e 3. Tabela real. A ideia é a seguinte. Do zero para lá, números negativos. Do zero para lá, números positivos. Simples essa ideia. Direita positiva, esquerda negativa. Apareceu lá, 3 e 5 como minhas raízes. A primeira bolinha está branca, aberta, que a gente fala. E a segunda fechada. Isso representa um intervalo real. Está pintadinho, porque eu quero a interseção desses intervalos. Desse intervalo. Eu não quero a união. Qual seria a união? 3 até o menos infinito e 5 até o mais infinito. Aí eu teria a união de um intervalo. De boa? Dúvidas? Bruno, então o que significa zero e fechado? Aberto e fechado. É o seguinte. Significa que o 3 não representa, ele não faz parte do meu conjunto de solução. Não faz parte. E o 5? Faz parte. E a gente tem representações para isso. Quais são? Se eu puser um colchete para o lado esquerdo e colocar o número, significa que esse número não pertence ao intervalo. Significa que é uma bolinha aberta. Se eu colocar um parênteses e 3, significa que esse número não pertence ao intervalo. 3, aberto. Então, pode ser representado tanto num parênteses para dentro, quanto num colchete para fora. está bom? S e 3 aqui, a gente já vê em inequações. Quase todas. Logaritmo, que a gente vai ver. Tomara que seja comigo. Log. 5, então, fechado. 5, fechado. Aí teria que ser na ideia do parênteses. Posso misturar? Posso representar o 5? Isso aqui não pode não, não é, galera? Isso aqui significa aberto. Aí é por isso que eu misturo, tá? Aí você significa assim. Representa ele assim. De boa? Então, o aberto pode ser representado com parênteses. O fechado, não. Só colchete. Dúvidas. Entenderam? Vamos ver esse quadro aqui, então. Vamos lá. Página 9. Os termos, os termos, mas os termos, maior e menor que, indicam que as raízes encontradas não entrarão na solução. Serão representados por intervalos abertos, bolinhas não preenchidas. Eu não falei isso. Olha só. Na parte de equações, nós temos esse sinal aqui, de igual. Esse sinal de igual, já falei para vocês, que significa que nós vamos encontrar valores fixos e não em intervalos reais. Eu posso ter esse sinal aqui, que é o sinal de maior e o sinal de menor. Alguém tem dúvida em relação ao sinal de maior e menor? Fica na dúvida quando olha se é maior ou menor? Enfim, para quem fica e quem não fica, basta que você faça um traço embaixo. Que número que parece esse? 4. E esse? 7. 7 é maior que 4? É, não é? Então, esse aqui é o sinal de maior. E esse aqui é o sinal de menor. Está bom? Só uma ideia aí. Tudo bem. Isso aqui não existe, não é? Bom, nós temos lá maior e menor. E eu posso representar de uma outra forma. Maior igual ou menor igual. Essa representação de maior igual ou menor igual significa bolinha fechada. Por quê? O sinal de igual não é quando eu tenho um número fixo. Então, significa que se é igual a 5, significa que ele pertence. Agora, se eu fosse representar esse 3 aqui, nessa parte do 3, seria o quê? Maior ou menor. Dúvidas em relação a essas ideias aqui? Não, né? Maior igual, menor igual, pretinho, igual, pretinho. De boa? Maior e menor, aberto. Está bom? Quando ele chega lá, ele vai falar sobre isso de novo, mas vocês já sabem. Está na edital da especialidade. que antes de entrar em equações, vocês têm que ter essa ideia. Perfeito? Bom, essa foi a ideia de intervalos reais. Ele também dá uma representação em sentenças matemáticas. Vamos tentar entender essa sentença aí. X pertence aos reais. Isso significa que ele está em um intervalo real. Ele não usou natural, não usou inteiro. Cuidado! E eu vou colocar isso nos simulados também. Alternativas, que o intervalo está mudado. aí você faz a porra toda, marca a letra A, porque você não olha a sentença matemática. Está bom? Como assim? Vamos supor que a gente está fazendo um simulado e a gente encontrou um intervalo real de um a dois. Esse intervalo, ele é finito ou infinito? Finito. Quem acha que é finito, levanta a mão. Intervalo de um a dois nos reais. Finito ou infinito? Quem acha que é finito, levanta a mão. Pode levantar. Finito. Quem acha que é infinito? Quem não acha porra nenhuma? Bom, ele é infinito. Porque você está em qual conjunto? Real. Você tem um, um vírgula um, um vírgula um, um vírgula um, um dois. E eu ainda estou no um vírgula um. Não é isso? Eu tenho que chegar até um vírgula dois. Infinito. Irrepresentável. Está bom? No braço. Irrepresentável no braço. Está bom? Então, quando você estiver em intervalos, cuidado. Vê em que conjunto está. Agora, se eu perguntasse, no intervalo de um a dois, nos naturais, esse número é finito ou infinito? Finito. Porque você está em um outro conjunto. Agora, você só está nos números naturais. Perfeito? Então, essa ideia de alternativa, ferra. A espécie X antiga fazia isso. Você fazia toda a conta lá, está tranquilão, chegava, aí você encontrava, ficava felizão, né? Pô, velho, encontrei. Aí, ela olhava a letra A, olhava só o intervalo. De um a sete, sei lá, nos reais, nos naturais. Aí, você marcava. Só que a letra E estava lá, nos reais, que era o que o cara pedia, nos reais de um a sete, que faziam a solução da tua equação. E aí, muita gente errava. Então, nessa última prova da espécie X, eu não vi esse tipo de sacanagem. Tá? E para mim, tem que ter. Tá bom? Eu vou botar simulado só assim, velho. Você sabe. O nego falava, nossa, que que é esse tão imbecil? Aí, o nego gritava comigo na sala de aula, por quê? Dos peguem a maldita lá que eu botava. Lembra? Então, vai ser continuar assim, nada mudou. Tá bom? Bom, vimos essa parte aí dos intervalos. Alguma dúvida em algum assunto, a gente vai entrar nos exercícios. Todo mundo entendeu? Existe alguma parte aí que não foi massa? Fala. Tem. Vocês devem ver em livros mais antigos? Principalmente... Ah, outra coisa. Quem quiser estudar fora da apostila, eu recomendo o IESE. Por quê? Eu dou aula particular também para a galera que quer a SpaceX. Galera que não tem poder aquisitivo para entrar em cursinho. Às vezes, até a galera que tem, que pede aula particular. e eu uso os livros do IESE. Quando eu vou, eu levo os meus livros. O meu livro é de 1984, 87. 84, 87. Eu estava fazendo questões de matriz e da prova de 2014, caiu o mesmo exercício desse livro de 1987, com as mesmas alternativas, mesmo enunciado, mesmo númerozinhos de dentro, e igual. Então, a prova da SpaceX, pelo menos antes, se baseava no IESE? Sim. Itaime? IESE. IESE é foda. Eu tenho PDF. Quem quiser, mais para frente, a gente está na semana de boa ainda, ninguém quer se estressar. Mas, lá para frente, quem quiser se matar, eu ajudo, vou junto, a gente se mata junto, eu passo os IESE para vocês. Eu não tenho todos, a menina que me passou, não me passou todos, ela não tinha, mas o que eu tiver lá, eu disponibilizo para vocês. É em PDF, quem quiser imprimir, sei lá, vocês que sabem, está por vocês. De boa? Material a gente tem. Bom, é isso aí, vamos aos exercícios. Nós temos aí 40 minutos, não acabou não, temos os exercícios. Eu botei aqui exercícios para a gente, do 1 ao 12. Qualquer dúvida, me chama, a gente faz. De boa? Começa a light, o número 2 era para ser um pouquinho difícil, mas já foi mostrada aí a de canhazinha. Alguém não anotou aqui? Lície da galera? Amanhã é duas horas, de boa? Chegar atrasado não vem mais para o curso. Tranquilo? Estou zoando, porra. Ah, é, vou fazer. Esqueci que você pediu isso. Vamos lá. Antes de a gente começar os exercícios aqui, dá uma olhadinha, porque vocês vão ver isso com o Murilo Lovski, mas nada demais é ruim, né? Então, vamos lá. Nós tínhamos nos livros antigos, para quem tem aí 20 ou poucos anos, porque eu sou velho, era assim, era em bolinha, mas essa representação foi meio que descartada por uma ideia do próprio dos imaginários. Então, eu vou colocar a atual. Agora, de boa? Então, é o seguinte, a gente faz um quadrado assim, e a gente representa os números naturais desta forma. Quais são os números naturais? São números inteiros positivos. A gente pode representar assim. Por quê? Eu não tenho número quebrado, fracionário, decimal, nada. Só números inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Mas aí surgiu a ideia dos números negativos. E quando surgiu a ideia dos números negativos, esses números vão englobar os positivos, para que você não precise representar nele toda essa parte positiva de novo. Então, se eu encaixar a parte negativa aqui, aí ele vem com um quadrado maior, que representa os números inteiros pela letra Z. De boa? Então, os inteiros, nada mais é do que todos os naturais, com parte negativa. Não é isso? De boa? Dúvidas? Não? Aí veio um outro cara e pensou, pô, mas entre 1 e 2, se eu quiser representar meio, eu não vou poder usar nem o natural, nem inteiro. E aí teve a necessidade de criar mais um conjunto, que é o conjunto dos? Racionais. Representados por que letra? que, né? Olha lá, são números racionais. Que números são esses? 1,2, 1,3, 2. É um número racional? Sim ou não? 1,1 é um número racional? 2 é? É. Por quê? Ele engloba a galera. Nos racionais, eu tenho números negativos, quebrados, inteiros e não? Tem. Não é? Ele englobou a galera. Então, quando você for representar os números racionais, de 1 a 2, é um conjunto finito ou infinito? Infinito. Porque eu já vou entrar na ideia do 1,1, 1,1, 1,1, não é? De boa? Então, é já representado infinito. De boa? Bom, aí, o que acontece? Existe um cara que ele é à parte. São os números irracionais. Então, a questão de prova, isso já caiu em prova da SpaceX. Nas questões que a gente vê de 1, 2 e 3, e fale quais são certos, quais são errados, não tem essas questões? Já caiu em conjuntos isso, há alguns anos atrás. Tá bom? E o que acontece? Ele gosta de misturar essa ideia de irracional com racional. Mas irracional é um cara excluído. 2, por exemplo, não é um número irracional. Ele está fora. Quem são os números irracionais, então? Dízimas não periódicas. São aquelas dízimas, por exemplo, de pi. Pi não é 3,14, 15, e assim vai? 81, 82, 75, sei o quê, e vai? Então é infinito? São números que não se repetem. O que é período? É aquilo que vai sempre se repetindo. A gente vai ver funções trigonométricas. Ah, isso é comigo, lembrei. Função senoide, cosenoide, tangentoide, tudo isso. A gente vai ver comigo, não é? E quando a gente for ver isso, a gente vai ver, básico ali, fixo, a ideia de período. Tá bom? Período é aquilo que se repete. Quando chegar nessa aula, eu vou lembrar vocês que a gente já falou sobre isso. De boa? Então, no número pi, nós não temos essa repetição. Nós não temos essa peridocidade. É até difícil falar, falar rápido aqui, finge que está certo. Tá bom? Então não tem, não tem coisas iguais. Então a gente vai cair nesse número pi, número áureo. Tá bom? Todos esses números aí que sejam dízimas não periódicas. Raiz de 2. É uma dízima periódica ou não? Quem lembra? Qual a resposta de raiz de 2? Aproximadamente. Por quê? Porque você tem 1,41, 43, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Infinito, sem período. Então a gente aproxima. Sinal de aproximação. Todo mundo lembra, não é? Assim? Sinal de aproximação. Então nós aproximamos a raiz de 2 para 1,41, não é isso? De boa? Entenderam? Raiz de 2, número irracional. Raiz de 2 é um número irracional? Não. Por quê? Porque irracional é fora. Ele é excluído da galera. Representado pela letra I. Tá bom? Alguma dúvida? Então o cara pode te ferrar lá na SpaceX. Como? Nós vamos ver uma coisa, acho que é amanhã. Frações geratrizes. Alguém já ouviu falar? O que é uma fração geratriz? A gente sabe somar fração, a gente sabe subtrair frações, a gente sabe dividir frações, multiplicar, a gente vai rever todos esses conceitos, mas fração geratriz, quando usa esse nome, aí foge da gente. Por quê? É isso que a gente vai se ferrar, e eu quero ajudar vocês onde a gente vai se ferrar. Isso todo mundo sabe fazer, a gente tem que saber fazer o que a galera não sabe fazer. Fração geratriz é uma dízima periódica que pode ser transformada em fração. E a gente vai ver essas transformações. Por exemplo, 0,33363, esse sinalzinho aqui, de infinito, significa uma dízima periódica. Qual o próximo termo aqui? E o outro? Agora, de π você não sabe, não é? Não tem como. De raiz de 2, também não. Não é? Então, olha lá, 0,3333333 até o infinito. Pode ser representado assim ou assim. Tá bom? Por um traço em cima. Isso significa período. Tá bom? Esses termos podem ser transformados em fração. Se a gente fizer aqui, 3 dividido por 9, quanto é que dá isso? 3 dividido por 9. Façam aí, no caderno. Dá para simplificar aqui, não é? 1 por 3. Todo mundo já fez essas contas com os amigos. Vai dividir 1 por 3, com 3 amigos. Aí tem sempre aquele idiota que fala, ah, dá 0,33333. Não tem? Esses imbecis fazem isso. Então, vamos ser imbecil, né? A partir de hoje, vamos ser imbecis que nem eles. Por quê? A gente precisa ter essas ideias. Tá bom? 1,333 é 0,33333. Isso é uma fração. Fração é o quê? Racional. E aí o cara vê lá na prova uma dízima que é periódica e marca onde como conjunto? Irracional. Então, dízimas periódicas, racional. Dízimas não periódicas, pi, número, áureo, bar, não sei o quê? Irracionais. De boa? Entenderam? E aí vem um grupo que fala o seguinte. Cara, e quando eu tiver que fazer uma... Juntar isso aí, irracional com racional, chamo de quê? De real. Então, os números reais englobam tudo. 2 é um número racional? 2 é um número real? 2 é um número irracional? Não. Por quê? Irracional está pegando os racionais? Está pegando os inteiros? Está pegando os naturais? Não. Está do lado de fora. Então, 0 é um número irracional? Não. Só a galera muito doida que é infinita. Está bom? Difícil? Então, esses aqui são os reais. E aí é que são elas. Apareceu quem agora? Os imaginários. A galera que a gente viaja aí nos imaginários. E eles são quem? Os complexos. Parte imaginária é um subconjunto dos complexos. E aí a gente tem que fazer o quê? Aqui, olha. Engloba todo mundo. Esses aqui são os complexos. O maior conjunto que a gente tem. Complexos. Aqui dentro tem números reais? Não. A união desses dois são os números reais. Se eu perguntasse para vocês, fosse um exercício de pintar. Chegasse para vocês, vamos pintar hoje. Pinta para mim os reais. Aí você começa daqui. E vai pintando. Pronto. Esses são os números reais. Quem é que está aqui? A parte imaginária. Mais para frente nós vamos ver o que é um número puro, o que é um número imaginário, o que é um número real. Quando a gente fala número puro, esse número puro, imaginário puro, significa o quê? Que ele está aqui. O número complexo está aqui. E o número real não possui parte imaginária. Aí ele pula para onde? Para a parte colorida. De boa? Então, esse espaço aqui, existem números. Que são quem? Os imaginários. Mesma coisa dessa ideia aqui. Estão fora. O número real não possui parte imaginária. Não. Se você trabalhar real, só real, não. Porque não é o maior conjunto. Aquela ideia que eu dei de 2 mais 0i, por isso que você fez essa cara, não é? 2 mais 0i é um número complexo. Porque eu representei essa parte aqui. Quando eu falei sobre isso daqui, eu falei na ideia de que o maior conjunto não é o real, e sim o complexo. Se eu representar dessa forma, esse número é complexo. Se eu representar dessa forma, é um 2. Por quê? Todos os números são complexos. Isso é complexo. Onde que eu pintei imaginário? Isso aqui é irracional. De boa? Tranquilo? Alguma ideia? Alguma dúvida? Se eu te perguntasse lá na prova, 2 é um número complexo, verdadeiro ou falso? Não. Se aparecesse uma alternativa, 2 é um número complexo, não tem, depende, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 é um número real, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, se fosse 2 mais 0i, isso é um número real ou imaginário? Por quê? Continua sendo real, porque a parte imaginária é nula. 0 vezes i é 0. Sacou? Essa é a dúvida que vocês estão tendo. De boa? É um número real? É. A parte imaginária vai sumir? É um número complexo? É. Todos os números são. De boa? Agora, se fosse assim, ó. É um número real? É um número real? Não. É um número complexo. Real ele não é. Porque tem parte imaginária. Agora, ali não é zero, é 2. Entenderam? Viram a diferença? Está vendo como é que fode? A gente, se a gente estivesse lá na prova desse, pensar que, eita, porra, essa merda é real, não é. Está bom? Então, chega na parte lá com o Murilo Oves, que fala, pô, fala nada, né? Vocês entenderam, né? Então, fala nada. De boa. Não fala nada, vocês entenderam. Tranquilo? Difícil? Essa parte não estava no script, não, mas é porque ele pediu ali. Está bom? Terminou aí? Então, vamos para os exercícios, né? Como o caderno é maior, caralho? Ah, tá. Mas isso aí é dúvida? O que você não entendeu daí? Valeu. Não, confunde não. Confunde essa porra não. Faz 0-1 dessa porra esse ano. E tu vai ter que brigar com ele, que vocês vão ser 0-1 junto. Não? 3? 3 e 1. Me fala outro. Galera, primos, 2, 3, 5, 7, 11, não é isso? Galera, só uma coisa para quem chegou depois. Eu ajudo por feedback. Se a turma for massa, eu vou ser massa. Se a turma começar a zoar, eu zoo junto. De boa? Precisa de mim e se esforça? Vou ajudar pra caralho. Nem que seja de madrugada no domingo. Eu ajudo. Mesmo. Isso não é que sabem. Agora, quem vacilar comigo, velho? Eu vou vacilar junto. Eu não gosto de celular na sala. Por quê? Eu quero que vocês, na hora da revisão, lembrem o que vocês estão fazendo aqui. Lembrem o que eu falei com vocês. Tá bom? Você não chegou na parte da revisão, depois a gente troca a ideia. De boa? Então, pô, não quero calculadora, não quero celular, nem calculador de celular. Ah, mas é um número absurdo. Caga. Foda-se. Dá o teu jeito. Tá bom? Vocês têm que começar a aprender a ser safo. Tá? Tem gente que não gosta que eu pergunte, que eu aponte e fala. Véi, fala aí. Tem gente que não gosta. Eu não estou nem aí. Vocês vão para a SpaceX, vocês vão passar por coisa muito pior. Outra coisa. A galera da SpaceX que foi agora, 160 não apareceram no primeiro dia. E das mulheres, 24 de 40. Só 16 apareceram. E essas 16 não vão ficar lá. Pelo menos a adaptação é puxada. Então vai ficar só quem realmente quiser. Um amigo nosso, o Rambo, não sei se vocês lembram, está ferrado lá. Mas ele vai ficar. Ele quer aquilo. Vocês querem. Tem alguém que não queira aqui o curso? Passar na SpaceX? Tem alguém que está aqui de sacanagem? Não. Não é? De boa? E aí, fi? Destrói aí. Vem, João. Vamos explicar aí para a galera o que você fez. Aí, quem fez a primeira questão aí? Vê se ele vai fazer certo. O produto com cinco primeiros. Uhum. São dois. Fala alto para a galera. Dois, três, cinco. Foi o 2310. 2310. Bota aqui no final. Então, galera. Alguém não entendeu o que ele fez? Botou os primos. Nós sabemos que um não é primo. Lembra? A gente não botou um como primo? A partir do dois, dois é o único número primo par. Lembramos disso também. Depois tem três, cinco, sete e onze. Está certinho. O nove não é. Porque ele é divisível por nove, por três e por um. E aí passou de dois, não é primo mais. Não é isso? E ele fez o quê? Dois vezes onze, vinte e dois. Três vezes sete, vinte e um. Vezes cinco. É uma forma única do que ele pensa em fazer. Está bom? Não é para ser feito assim. Ele faz como ele quiser. Às vezes é dele. Não é? Agora. Aí está. Cento e cinco vezes vinte e um. Ele fez vinte e um vezes cinco de cabeça ali. Que foi fácil para ele. Poderia ser cinco vezes vinte e dois. Também ajudaria. Não é? E aí, cento e cinco vezes vinte e um, dois mil e trezentos e dez. Alguém não conseguiu fazer esse decício? Todo mundo conseguiu? De boa? Não conseguiu? Marca com asterisco. Por quê? Em casa, revisa. De boa? Então bota o asterisco aí. Bom, segunda questão. Todo mundo já fez? Nem todo mundo fez? Quer mais um tempo? Ou desistiram? Desistiu? Mais um tempo então. Vamos lá. Mais um tempinho. Alguém conseguiu fazer essa dois? Quem conseguiu? Levanta a mão. Quem conseguiu? Levanta a mão. Qual que é o seu nome? Tá. Érica. Então mostra para a gente o certo aqui. Vem. Tem problema não. Tem que estar certo. Tá certo. Tá certo. Vai lá. Tô falando sério, pô. Vi. Falta um pouquinho. Mas você vai conseguir agora, né? Vai lá. Você precisa disso para quê? Eu leio para você. Pode deixar. Vai lá. O número de visores naturais de trezentos e sessenta que não... Mais fácil? Não. Eu quero que você pense. A gente vai trabalhar assim. Não, juro. Juro. Eu sei. Mas pensa de novo. Vai lá. Eu quero o próximo de vocês. Eu quero trezentos e sessenta. Quais não são primos? Só isso. Os números de visores, né? Deixa eu sair da frente. Vai se acostumando. Agora tá fácil. Vocês vão fazer isso aqui em tudo. De boa? Eu não quero que ninguém me engane. O problema dos cursinhos é esse. O professor dá aula e fala, entendeu? Aham. O cara tá pensando que ele vai comer. Tá porra nenhuma de aham. De boa? Então falou que entendeu aqui. Pra mim, entendeu. Pra mim, entendeu. E eu tô vendo aí que vocês estão me enganando. Tem a galera aí que não pegou muito bem e não falou que não entendeu. Falem. E aqui é que eu vejo se entendeu mesmo. De boa? O que ela tá fazendo lá? Fatoração. Normal. Quando ela faz a fatoração, o que é que ela encontra? Os divisores primos. Quais são ali os primos? 2, 3 e 5. Não é 2, 2, 2, 3, 3, 5. Não. Os primos são 2, 3 e 5. De boa? E agora? Ela tá fazendo aquele método pra encontrar todos os... divisores. Aí, sem ser primos. Ela encontrou o 1 lá, ó. O 1 é um dos divisores, não é? Mas ele é primo? Não. 2 lá, ó. É um dos divisores. 2 é, 4, 8. Como é que funciona aquilo que ela tá fazendo? 2 vezes 1. Pode colocar a setinha. Se você não quiser se perder, bota a setinha. Não, você faz aqui, ó. 2 vezes 1. Você encontrou 2. 2 vezes 1, 2. Aí não precisa repetir. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E assim vai. Tá bom? Tá certo. Isso. Aí ela pegou o 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? 3 vezes 4, 12. Isso aí. Quem entendeu já o processo de raciocínio, ao invés de continuar copiando o que ela está fazendo, tenta o seu. Continua no seu caderno. Ao invés de só ir no pensamento dela, vá no seu. De boa? Vou ensinar vocês a estudarem. Relaxe. Quem aqui não foi de colégio militar? Levanta a mão. O que você percebe daqui? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 15, 15. 15 vezes 2, 30. 180. Ao invés de ficar pensando na conta, 180, 360. Né? 360 acabou? Acabou. Tá bom? Galera, o que ela fez? Aqui são todos os divisores primos. Quais são eles? 2, 3 e 5. São os primos. Não é? Aqui. 1, 2, 3, 4. Mas olha lá. Repete, não repete? Aparece lá, não apareceu? Então, obrigado. Pode sentar. Aí, o que acontece? A gente bota uma barra aqui, ó. Por quê? Para que a gente não conte isso aqui de novo. Então, esses aqui, são... Muita gente confundiu, né? Nessa parte aí. Algumas pessoas pegaram essa parte e somaram lá. Na hora de contar os múltiplos. Não precisa, né? A gente tem aqui, ó. Começa desse lado. 1 é múltiplo de 360... É divisor de 360? É, né? 360 por 1, 360. Então, a gente tem 1, 2, 4, 8, né? 3. E vamos até o 360. Se nós contarmos todo mundo, quanto é que dá? 24. Só que ele pede os não-primos. Quais são os primos? 2, 3 e 5. Basta que a gente subtraia 3 e encontre, então, 21. Perfeito? Ela fez dessa forma. Eu vou trazer para vocês, ao decorrer do nosso curso, questões de final de aula de SpaceX. Para que a gente não se iluda, porque o nível de SpaceX não é esse. O nível de SpaceX é um nível mais alto. Bem mais. Não é isso? Então, eu vou trazer questões e vou resolver. Deixar vocês resolverem. E depois a gente resolve aqui. Olha o que ela fez. Ela fez aquela ideia de contar todos os números. De mostrar todos os números. A gente precisa disso? Para a questão? Não. A gente precisa saber o número de múltiplos só. E como é que a gente encontra eles? A gente vai pelos primos. 2 ao cubo, que multiplica. 3 ao quadrado, que multiplica. 5 elevado a 1. Só que a gente não é habituado a fazer isso. Nem no ensino fundamental a gente fazia isso. Bota asterisco nessa parte de divisores aí. Por quê? Porque não é habitual. A gente não sabe fazer isso direito. Não é que nem fazer 2 mais 2. Não é? Então, olha lá. Tem algum problema aqui? Ah, não? Porque eu vi que você está trocando. Ah, tá. Então, olha lá. 3. Por que 3? Porque eu tenho 2 ao cubo. Eu tenho 3 ao quadrado. E tenho 5 elevado a 1. Então, eu tenho isso aqui. O que eu fazia? Eu não repetia o expoente da minha base primal? Do meu primo aqui? 3. Aqui é o 2. E aqui é o 1. E depois? Eu somava. Lembra? Olha lá. Não é isso? 3 vezes 1 não dá 4? 2 vezes 1 não dá 3? 1 vezes... Vezes não, mais, né? 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2? 2, 24. Então, olha só. Vamos supor... Esqueci seu nome? Que a Érica estivesse fazendo uma prova... Eu considero isso aqui o nível EAR. EAR-ESA. Vamos supor que vocês estejam fazendo a prova da ESA. E vocês separaram a prova da ESA por uma hora por matéria. Tem redação, não tem? São 4 horas de prova? Então, 45 minutos para cada prova. Na prova da ESA tem redação? São 12 questões. É rápido. Prova da EAR são 24 questões. 24 questões sem redação. E aí a gente tem que deixar uma hora para cada matéria. E em uma hora vocês têm que fazer 24 questões. Vamos supor que a Érica está disputando com o Roger para entrar na EAR. E o Roger sabe fazer dessa forma aqui. E a Érica não. A Érica sabe fazer dessa forma. Olha o tempo que ela demorou para fazer. E olha o tempo que ele demorou. Enquanto ele está na terceira questão, ela está na primeira. Então, uma coisa que a gente tem que fazer agora é o caminho mais rápido. Por isso que é interessante que a gente aprenda os dois. Para que a gente esteja bastante familiarizado com esse tipo de coisa. Então, é interessante sempre mostrar aqui formas de se fazer. A forma dela é errada? Não. Está certo. Ela não acertou a questão? Sim. Mas, ela foi para um caminho longo, grande. E tem muita gente que faz isso. Tá? De boa? Galera, deu a minha hora. Deve ser outro professor que vai entrar aí com vocês agora. Amanhã, a gente entra na ideia já de frações. Tá bom? Nesse mesmo jeito aí. Chato e tal. Foi cansativo? Duas horas? As minhas aulas com vocês vão durar uma hora e quarenta daqui para frente. Não duas horas. Pelo que eu sei aí. De boa? Uma hora e quarenta. Assim como os professores. De boa? Foi rápido? Foi massivo? Massante? Foi de boa? Gostaram? Tranquilo? No final dessa semana, a gente termina essa parte básica. E na próxima semana, a gente já começa a ficar muito doido aqui já. Porque números binomiais é chato, mas a gente vai acertar. De boa? Velho, ano passado, quem fez aí 01, ou quem fez outros cursos, ou quem não fez nada, ou quem nem olhou o triângulo de Pascal, se tiver só olhado e entendido aquele triângulo certo, como eu vou mostrar aqui cinquenta vezes, até todo mundo entender, o que é um teorema de linha, o que é um teorema de coluna. Já ouviram falar disso? Já? Então, só mostrar, acertava aquela questão da SpaceX, velho. Só de ver aquela questão. Quando a galera saiu, vou sempre na frente das provas lá, vou ficar com vocês. Do início ao fim. E quando a galera saiu, que me mostrou essa questão, falei, galera, letra C, velho. Aí a galera, como assim? Você fez de cabeça? É, velho, só de saber o que é um triângulo de Pascal. De boa? Então, eu sou muito ligado às provas antigas, eu fiz até uma apostila, que alguns têm, acho que o Roger já tem, não lembro. Pois é, eu fiz uma apostila baseada nos últimos dez anos de AR. Peguei as dez últimas provas, dividi por assunto, fiz parte teórica. Essa apostila aqui, a minha está certinho, que deu uma dividida aí muito doida, não sei o que aconteceu, mas também botei lá essa parte básica, tem tudo, velho. Por quê? Porque eu olho muito essa parte militar. Eu nunca fiz um vestibular na minha vida. Eu fui dar aula para o Enem e não consegui. Porque eu dei uma aula de fração, a galera falou que eu estava aloprando já. Aula de fração. A galera chegou e falou, não, velho, sim, nossa, está viajando. Aí eu, nossa, estou viajando na aula de fração. Aí eu fui olhar as provas do Enem e realmente é bem imbecil. A gente não está aqui para fazer prova imbecil. A prova daqui é foda. A gente sabe. Galera que não é marinheiro de primeira viagem aí, sabe que não é fácil. Tanto é que vocês estão fazendo o curso de novo. E esse ano eu não vou deixar ninguém para trás, não. Toda aula minha eu encho o saco da aula anterior. De boa? Quero vocês estudando, velho. Esquece lazer. Bota na cabeça que é o último ano. É o último. Tem que ser foda. Uma vaga é minha. De boa? A gente não tem mais um ano para desperdiçar. Começou esse, termina em fodas. E não só em matemática. Tudo. De boa? Entendeu o que o maluco falou aqui de geografia? Pergunta, 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 decora, escreve no braço. Ah, outra coisa que eu gosto de falar, e é bom que eu tenho vocês agora no início. Tudo que a gente for ver de matéria, de fórmula, de física, de química, de matemática, façam um livrinho de fórmula. Ou imprimam em uma folha maior e colem do lado da parede do quarto. Vocês acordam sete horas da manhã? Acordam em cinco para sete. Acordam e olham essa folha de fórmula. Por quê? Pelo menos no dia da prova a gente vai saber todas as fórmulas. Pelo menos isso. A questão não saiu, mas às vezes você joga a fórmula lá e multiplica e divide o que tem que dividir e do nada aparece a alternativa. Mágica. Não. Decorou a fórmula. É muita coisa para a gente decorar. Então, se a gente começar a deixar isso rotineiro, vai virar dois mais dois. E a ideia? Virar dois mais dois. Qual é o produto dos termos da PG? Ah, não cai na SP-Sex. Vocês vão fazer só SP-Sex? Tem a AFA. Tem EFOM. Quem vai tentar a EMI-ITA. Não é? Então, qual é? Ah, não sei. Agora. Faz isso aí da forma que vocês vão ver. Tem muitas dicas de vocês ficarem malucos, mas é um maluco massa. Depois você passa e tenta voltar ao normal. Paga um psiquiatra, psicólogo. Tá, mas já passou, né, velho? Vai ter dinheiro, pelo menos. Vai ter dinheiro para pagar e pronto. Gasta o soldo nisso. Desburra? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Amanhã tamo aí de novo.